Fala galera que está assistindo o meu canal, eu sou o Rafa Torres e estou aqui hoje de volta para trazer mais um vídeo para vocês. E é o seguinte, no tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas regras de bagagem despachada. Então se você já curtiu o tema do vídeo de hoje, já deixa aquele like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no meu canal. Go! Esse é um tema que ainda vem bombando muito nas redes sociais. Pouco mais de um ano que é a nova lei, que as novas regras foram sancionadas pela ANAC e ainda tem muita gente com dúvida. E hoje eu vou tentar tirá-las. A principal mudança realizada pela ANAC foi em relação a bagagem despachada. Antes da nova lei o valor da bagagem estava incluso no valor da passagem aérea. Sendo uma bagagem para voos nacionais e duas bagagens para voos internacionais. Ou seja, de acordo com a nova regra, agora você vai ter que pagar para despachar sua bagagem. A ANAC alega que essa resolução é para beneficiar aquelas pessoas que compravam passagens com o valor da bagagem despachada incluso na passagem, porém não utilizavam, não despachavam bagagens. Eram pessoas que viajavam, por exemplo, a trabalho. E por isso, de acordo com a nova regra de bagagem, você só vai pagar aquilo que você realmente vai usar. Esse modelo, na verdade, ele já é adotado em praticamente todo mundo. E a expectativa da ANAC é que com essa nova resolução, os preços das passagens aéreas tendam a cair. Até a chegada das empresas low cost aqui no Brasil. Porém, existe um grande receio por nossa parte, os passageiros, em que as passagens não caiam. E pelo que eu tenho visto, as passagens não baixaram muito as preças não. Mas, será que o valor das passagens aéreas vão baixar? E você? O que você tem achado dessa nova regra? Você já conseguiu aí identificar alguma queda no valor das passagens? Já foi taxado? Como é que é? Como você está lidando com essa nova regra? Fala para a gente aqui nos comentários. De acordo com o site Skyscanner, ficou mais ou menos assim as novas tarifas. As novas tarifas para voos nacionais. Azul, bagagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos. Sendo 50 reais antecipado em compras pela internet e 60 reais no balcão. Avianca, bagagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos, incluso na passagem. Gol, bagagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos, incluso na passagem. Latam, bagagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos, sendo. Voos internacionais. Azul, bagagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos, incluso na passagem. Avianca, bagagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos, incluso na passagem. Gol, passagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos, sendo. 10 dólares antecipado e 20 dólares no balcão. Latam, bagagem de mão, uma de 10 quilos. Bagagem despachada, 23 quilos. Curtiu o vídeo de hoje? Então já deixa aquele like aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!